Na USESP vocês tem um revezamento, então o cargo de SPALA você tem que fazer como? Como que funciona isso? Quando eu entrei na USESP eu tinha como colega, como outro SPALA, Cláudio Cruz. A estrutura da USESP tem dois chefes de naipe para cada naipe, agora está um pouco defasado porque não foram repostos todos os chefes de naipe, mas na estrutura da USESP tem dois palas. Em Viena tem quatro, por exemplo, e nos Estados Unidos tem uma. São estruturas muito diferentes de uma orquestra para outra e a USESP decidiu se alinhar com uma estrutura mais europeia que prevê essa alternância, dois chefes de naipe para cada naipe. E essa era a situação quando eu cheguei com o Cláudio Cruz, meu colega, que foi um grande exemplo, porque não podemos esquecer que eu vinha de uma realidade de uma orquestra principalmente de ópera. Quando eu cheguei aqui, observei muito Cláudio tocar o trabalho, o dia a dia de uma orquestra sinfônica que tem uma diferença fundamental, além da diferença óbvia que toca mais sinfônico e a outra toca mais ópera, além dessa que é óbvia, existe a diferença do dia a dia, porque uma orquestra de ópera geralmente tem muito mais tempo para trabalhar uma composição até a performance e depois vai fazendo várias apresentações. Uma orquestra sinfônica, sobretudo como a USESP, com os ritmos da USESP, troca de repertório toda semana. Toda semana. E a cada semana você tem pouquíssimos dias de tempo para preparar o concerto e depois fazer as três apresentações. Essa mudança requer uma mudança na tua preparação, no teu estudo e na tua organização, porque você tem que aprender a estudar com muita antecedência, se organizar para não chegar despreparado na terça-feira, quando começam os ensaios. Quando começam os ensaios. Cláudio Cruz saiu, ficamos um tempo com convidados, que nem eu tinha sido convidado lá atrás, recebemos convidados de fora por um tempo. Depois veio um período um pouco difícil economicamente. Então, a USESP resolveu, com o apoio de todos, convidar o Davi Gratton, meu querido amigo e colega Davi, para ser um SPALA, ou outro SPALA convidado, acho, interino, ou tinha um nome que inventaram, SPALA associado. Ah, associado. E, na verdade, ninguém sabia bem o que eles queriam, porque, durante o período da Marin Alsop, tinha no ar, assim, um projeto de transformar a USESP em uma orquestra modelo americano, com um chefe de naipe para cada naipe, então, não abrir mais esse concurso. Tinha várias possibilidades abertas. E, quando chegou o Thierry Fischer, nosso atual diretor musical, ele logo falou, não, uma orquestra como a USESP, que tem na estrutura dois SPALAs, precisa ter dois SPALAs, porque ele foi muito direto, incluso com o conselho de administração da USESP, o SPALA precisa dividir o trabalho, o chefe de naipe, em geral, precisa dividir o trabalho para abaixar um pouquinho a pressão, que é enorme, para abaixar um pouquinho e dividir as responsabilidades, que são enormes, precisam fazer outras coisas paralelamente, porque ele precisa se manter sempre ativo mentalmente, instrumentalmente, tocar de solista, fazer música de câmera, ensinar. Ele entende muito bem isso. Foi músico de orquestra, o Thierry, foi a primeira flauta da Chamber Orchestra of Europe, com o Arnon Kuh regendo, então, ele entende muito bem dessas situações. E eu agradeço muito que decidiram de abrir de novo o concurso, porque realmente eu vou me sentir muito mais aliviado, porque o que acontecia, eu, com o Davi, eu tinha um colega, mas tinha um colega que não era tratado por não ser titular, não era titular como SPALA, não era tratado com a mesma, da mesma forma. Todos os concertos mais importantes, eu tinha que estar. Todos os concertos com o diretor musical, eu tinha que estar. Todas as turnês, eu tinha que fazer. Todas as gravações, eu tinha que fazer. Todas as decisões importantes, eu era convidado para participar das reuniões. Então, são tudo uma série de pressões e responsabilidades que dividi-las em dois é um grande alívio.